Boa noite, guerreiros. Paulo Bilinski aqui com a menor arma do mundo. Não, brincadeira. É a menor arma que eu já vi. O Orsese vai realizar alguns disparos. Qual que é esse modelo? Ele é o North American Arms, calibre 22 Magnum, tá municiado com 22 LR. Tá. 22 Magnum é um 22 um pouquinho maior, pessoal. O LR é o Long Rifle, é o 22 comum. O Orsese vai realizar alguns disparos aqui. Vamos ver se é uma arma de sucesso. É só ação simples. Só ação simples? Engatilhar. Tá. Manda bala. É, o 22 Magnum tem uma folga no tambor pro 22 LR. Então, às vezes falha. Tá. Porque não é o calibre exato dele, né? O 22 Magnum é um pouquinho mais largo o estojo. Entendi. Eu achei que era só o comprimento. Uma arma simples, né? Deixa eu ver o estojinho aqui. Munissão de atirar em amigo? É? É. É. É isso aí, pessoal. Depende do amigo, né? Depende do amigo, né? É verdade. Um abraço.